Olá, está no ar o TV Grenal e hoje trazemos para vocês uma entrevista com aquele que vem sendo considerado o melhor zagueiro em atividade no Brasil, Pedro Jeromel. E tem também matéria especial sobre um dos grandes nomes da história colorada, o Centro Avante La Rie. Lembrando sempre que esse programa é uma parceria das TVs dos clubes e o Premiere. A TVE é a única emissora a reproduzir esse conteúdo em TV aberta. E começamos falando do Tricolor. Alguns gremistas vão assistir a entrevista de hoje como se estivessem ouvindo as palavras de Deus. Sim, o cara-cara desta semana é com o zagueiro Pedro Jeromel. Mas antes, os tricolores podem relembrar a classificação para a final da Taça Libertadores com imagens exclusivas dos bastidores da partida contra o Barcelona de Guayaquil. Dá uma olhada. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai, 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 vai! 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 Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Que você queria, da Espanha Mas não vem ao caso E tem o Colônia da Alemanha Eu falei, pá, pra Alemanha, meu Aí ele, é, tem um time aqui legal pra caramba Subiu agora da segunda divisão Aí fiquei pensando Aí estudei Aí fui perguntar sobre a cidade Tinha uma série de pessoas que já tinham visitado Colônia, que eu conhecia e falaram muito bem E o time é um time super tradicional Já foi campeão alemão E eu acabei escolhendo Por acaso, não era a minha primeira opção Nem de perto, mas Quando surgiu a possibilidade, eu lembro que eu fui Até com um pouco de receio, falei, amor Pô, tem a possibilidade de ir pra Alemanha, o que você acha? Ah, a gente tá junto, escolhe aí o que você achar melhor Não tem nada mesmo, eu falei, ah não, então beleza Então vambora, aí fomos E foi legal pra caramba Cara, é difícil marcar o Bairros, ele te deu muitos trabalhos lá, velho? Deu, com certeza Não, na campeonato alemão, quando eu cheguei, tinha o Luca Toni Que era do bairro de Munique, tinha o Ribeir, tinha uma série de jogadores Cada centroavante do time era da seleção, do país dele E o mais legal lá era o meu time Que era um time que brigava pra não cair de visão A média de público era 48 mil A média, cabia 50 mil Era o estádio lotado todos os jogos do ano E assim, jogar contra outros times também Era todos estádios cheios Isso é emotivo pra caramba É muito legal, porque foi um período pós-copa do mundo Que tinha sido realizado na Alemanha Eles fizeram toda uma mobilização pra torcida O jogo era tipo um show, um evento Eles davam revistinha, davam isso No intervalo tinha show Antes do jogo tinha evento Tinha aquelas coisas Igual teve agora o Hamburgado do Bem Teve um monte de coisa aqui na arena Bem legal, tudo Eles fizeriam isso sempre antes dos jogos Tinha aquelas goleiras infláveis Tinha quem fizesse um gol Ganhavam não sei o que No intervalo, aqueles pênaltis, não sei o que Então eles mobilizavam bastante Envolvia o torcedor Era mais um evento Você via criança, família, mulher Muita... Era uma coisa familiar Um programa de família Que você conseguia fazer Não era chegar na hora do jogo E o jogo ia embora Eles chegavam umas duas, três horas antes Ficavam até depois Nos camarotes Nos espaços, no estágio Tinha todo Um lugar pra você comer Estrutura Cantina Restaurante Era uma festa Da Alemanha pra Espanha E da Espanha de volta pro Brasil Dessa vez no Grêmio Em 2014 o Grêmio tava disputando A Libertadores da América também Tu chegou naquele grupo Isso te motivou O fato do Grêmio tá disputando Uma Libertadores da América Tu voltar pro Brasil Pra galera te ver de novo Ver o Jeromel jogando bola Não, nem um pouco Quando falaram que eu tinha chance De ir pro Grêmio Eu já nem quis saber Eu já fui logo acertando as coisas E fazendo o possível pra ir Eu tinha uma reunião pro presidente lá E tentei vir uns seis meses antes Mas aí ele não me liberou Que eu tava jogando lá no Mallorca Aí Quando surgiu a possibilidade No outro mercado Forcei de novo pra vir Tive que Pedir pra vir A liberação lá Mexeu os pauzinhos Mas foi bem conturbado Mas quando surgiu a possibilidade De vir pro Grêmio Eu nunca tinha jogado Num grande clube, né Eu joguei só em clubes Que tinham outros objetivos Nos campeonatos Eu sempre tive essa vontade De jogar num time Pra ser campeão Como foi no passado Então Pra mim foi O ponto alto da minha carreira Ter vindo pro Grêmio Mas aí Falando do ano passado Que o Grêmio conquistou A Copa do Brasil E vocês tiraram o Grêmio De uma fila grande De títulos nacionais Cara Como é que vocês recebiam Essa vontade do torcedor De ser campeão Como é que vocês lidavam Com essa pressão de fora Pra conquistar esse título Cara Ah, era muito difícil Era muita pressão É uma coisa que vai se tornando Torcedor vai se tornando Vai ficando indignado Vai ficando ansioso E muitas vezes Na hora de te apoiar Ele quer tanto Que ele acaba te atrapalhando Porque ele quer que você vá pra frente De qualquer jeito Só que não dá Você tem que ser organizado E isso foi uma cobrança Muito grande Foi um período que a gente teve Eu já estava aqui Há dois anos Então foi um período Muito difícil A gente sentia muita pressão Mas graças a Deus Tudo certo A gente foi campeão E acho que vamos repetir Esse ano Pois é, cara E como é que está o clima Dentro do vestiário A gente vê aí A galera vendo os bastidores Da Grêmio TV também Que o clima é o melhor possível Vocês são amigos Dentro e fora de campo também Isso aí ajuda na busca Agora pelo tricampeonato Da América, né? A gente conquistou o título Ano passado Foi graças a esse grupo De jogadores Que se formou E que o presidente Aí a direção teve a capacidade De manter praticamente O grupo todo Salvo o Alas Que foi vendido Uma situação que O Grêmio precisa de caixa E o Pedro Rocha também Outra situação Maior venda da história do Grêmio Então o grupo Praticamente se manteve Eu acho que esse é O diferencial do Grêmio Nessa situação Você vê que Todo mundo fala Que esse ano A gente jogou o melhor futebol Do Brasil Ficamos em segundo lugar No campeonato brasileiro Até o campeonato Praticamente todo Ficamos até a semifinal Da Copa do Brasil E estamos aí Na semifinal da Libertadores Então eu acho Que o grande diferencial nosso É esse companheirismo nosso E esse grupo Que conseguiu se formar Agora eu vou perguntar Tu vai responder A primeira coisa Que vinha na tua cabeça Fechado? Não É não Vai? Meu velho O Pedro Em uma só palavra Cara Ah, tranquilo Até eu me perdi aqui Geralmente o cara Vai pensando aqui Além de Jeromito Jeromonstro O Jeromestre Tem outro apelido Aqui dentro Velho Não, o pessoal Me chama de PG Abreviação aí Pedro Isso aí Como é que é atuar Do lado do gringo Mais brasileiro Que já passou aqui Nesse grêmio Porque o O Kahneman tá sempre sambando Gosta de samba Esses troços tudo aí Não, ele é uma figura É uma pessoa muito boa aí Que contagia o ambiente Com a energia positiva dele A dedicação A entrega dele É coisa de louco Cara, como é que tu lida Com as brincadeiras da torcida Falando Ah, Deus Jeromel Santo Jeromel Como é que tu lida com isso? Eu só dou risada Eu me limito a dar risada Hoje em dia com a internet O pessoal é muito criativo E ele sempre Cada dia aparece uma coisa nova Uma foto Uma montagem Um meme O caramba Uma frase Uma pessoa disse alguma coisa E ele rotulou É melhor agora Desse jeito que tá Do que quando eu cheguei Cara, o que que te deixa Mais feliz, velho? Ah, quando eu chego em casa E recebo abraço Das minhas filhas Tá louco Já não tem preço E o que que te deixa Mais irritado? Ah Sei lá Irritado Perder um jogo Por um time Que não seja tão qualificado Quanto o nosso Isso daí me deixa Puto Um filme Que tu tenha visto Tenha te marcado, velho? Homens de Honra E uma banda Ou música Que tu gosta bastante? Ah, eu gostava Do Exaltação Por que gostava Não gosta mais? E acabou Programa de TV Favorito, velho Eu gostava De CQC muito também Agora nem sei se existe mais Não existe Tá vendo? Rede social Que tu mais usa, velho? Bah, não uso muitas, não Mas Mas Eu só acompanho todas O Instagram Que tu mais acompanha? Então Fala aí pra galera Como é que é teu Instagram 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 Jeromel Oficial Instagram, Facebook, Twitter Tudo que você imaginar Isso aí Comida Favorita, velho? Gosto muito do Uma lasanha Bebida Favorita? Bebida Água Água que alimenta a vida Um dia marcante Da tua vida, velho Um dia marcante Da minha vida Pode ser a final Ano passado Um ídolo Um ídolo Como jogador Acho que é o Alessandro Nesta Zagueiro Um sonho Um sonho Um sonho mais próximo É ser campeão Dessa Libertadores Atacante mais xarope Que tu já marcou Na tua vida, velho Que mais te deu trabalho Ah Isso daí Foram tantos Que tá louco Não consigo nem Pensar em um assim Estádio mais bonito Que tu já jogou Na Alemanha Tem estádio bonito Pra caramba aí, né? É Acho que o estádio Mais bonito Que foi o Do bairro de Munique Tu é zagueiro Mas tu tem algum desejo Assim de ser ponteiro Direito ou esquerdo Porque tu já fez Jogada de ponta esquerda Lá no Joinville 2015 Lá naquele cruzamento Depois da final Da Copa do Brasil Também Tu tem desejo De jogar de ponteiro? Minha fusão ali Nem faço questão De fazer gol O negócio é defender Que eles não façam Eu já tô felizão E falando em gol Qual o gol mais bonito Que tu já fez Na tua carreira, cara? Ah Foi um de letra Lá no Colônia Se tu não fosse Jogador de futebol O que que tu faria? Tenho a mínima ideia Nem quando eu parar Não consigo nem pensar Tu falou das brincadeiras Quando tu chegou aqui Tudo mais Que agora tu prepara As brincadeiras de agora Mas eu vou Fazer uma pergunta Daquela época O pessoal falava Que Jerovel Era o nome de remédio Se o Jerovel Fosse o nome de remédio Mesmo fosse o remédio O que que ele trataria, cara? Tá louco Pelo amor de Deus Cada pergunta aí É difícil É que eu vou Obrigado a escutar Essas perguntas aí Que você faz Acabou o tempo Jerovel Obrigado, velho Valeu mesmo Obrigado aí E sucesso aí Pra nós Na sequência do ano Igualmente Tudo de bom, velho Tá aí, cara Pedro Jerovel Cara a cara Da Grêmio TV Vamos agora a um rápido intervalo E daqui a pouco Tem mais TV Grenal Com os destaques do Inter A gente confere Como foi o Grenal dos artistas E tem também a participação do Clube do Povo No Outubro Rosa A gente já volta Estamos de volta com o TV Grenal Agora falando do Internacional No quadro passado Alvi Rubro Vamos lembrar a trajetória do ídolo colorado dos anos 50 O centroavante Larri E tem também a cobertura do Grenal dos artistas Disputado durante a Festa Nacional da Música Mas pra começar A gente fica sabendo como foi a participação do Clube do Povo No Outubro Rosa Confere aí O Clube do Povo realizou diversas ações Pra apoiar o Outubro Rosa O Estádio Beira Rio foi iluminado na cor da campanha Teve camisa alusiva ao Outubro Rosa Caminhadas e outras ações O presidente do Internacional Marcelo Medeiros recebeu aqui no Estádio Beira Rio A diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre O Internacional mais uma vez mostrou o porquê o Clube do Povo E que está engajado em alertar para a conscientização e prevenção do câncer de mama Entre diversas ações O presidente Marcelo Medeiros Em nome do Esporte Clube Internacional Doou uma camisa especial do Outubro Rosa Autografada pelos jogadores colorados O objetivo é ser leiloada em benefício da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre Autoridades da instituição e convidados Estiveram presentes na zona missa do Beira Rio Prestigiando a parceria e o envolvimento do clube nesta nobre causa O Inter colocou as cores que representam a luta e prevenção contra o câncer de mama O câncer de próstata e o câncer de pele O rosa, o azul e o laranja E o nosso trabalho como representante de uma instituição do tamanho do Inter É também divulgar ações nesse sentido Onde a gente possa A gente possa passar para a sociedade Movimentos desse sentido de saúde pública No sentido de comunicar a importância de exames preventivos E é nesse sentido que o Inter se engaja nessa luta Para que seja feito um alerta mais abrangente E para que as pessoas possam se precaver de doenças dessa importância Que podem causar dano tão grande à saúde do cidadão Então a Santa Casa tem uma gratidão muito grande por tudo isso É uma instituição que também pertence à sociedade Assim como o próprio Esporte Clube Internacional E a adesão dessas duas instituições numa mesma causa Em prol da mulher gaúcha É de relevância inquestionável sem dúvida alguma Só poderíamos deixar expressada a nossa gratidão pelo apoio O câncer é uma doença que tem um estigma muito forte E as pessoas não querem falar sobre esse assunto Mas o câncer de mama é um câncer prevenível Então é o tipo de câncer que a gente deve falar sim Não ter medo, dizer que ele é prevenível, que ele é curável E um time que nem o Inter Que tem essa penetração na comunidade Não só local, mas internacional Ter coragem de trazer esse assunto no seu dia a dia Na sua camiseta Reforça a ideia de que não precisa ter medo de falar sobre câncer Tem que ter coragem Porque ele é prevenível e ele é curável E para encerrar esse mês de ações especiais pelo Outubro Rosa Foi a vez do índio, do Camilo e do mascote Saci Levarem alegria para pacientes, mulheres que estão em tratamento Na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre Para encerrar com chave de ouro as ações do Outubro Rosa Nós estivemos aqui no centro de convivência do Complexo Hospitalar Santa Casa Muito bem acompanhado de um jogador, um ex-atleta E também de uma outra surpresa Saci, vamos lá Saci É uma força maior Dentro da minha família eu tenho um caso Sei como é a dificuldade Então é um momento, para mim é super especial estar aqui Espero mais vezes contar e fazer essa ação Que é muito importante Você receber o carinho e também passar uma força para quem está necessitando Meu Deus, isso aqui faz a gente refletir muito também Até sobre a nossa vida Ganhar um sorriso de cada criança De cada pessoa passando por problemas de saúde Então isso aqui faz a gente refletir coisas da vida Ver que muitas coisas são fundamentais na vida Que é a saúde, ser feliz, ser alegre Então aqui a gente só ganha vindo aqui Trazer um pouco de alegria E você também sai daqui Cheio de confiança De querer viver a vida cada vez mais com amor Com alegria A presença do internacional e de um jogador aqui é muito importante Porque incentiva as pessoas, motiva É mais um motivo para elas estarem presentes nesse evento E também quero agradecer a diretoria feminina Que não é só esse evento A Liga também participou da caminhada do Outubro Rosa Dando início ao Outubro Rosa Então foi uma parceria muito bacana que iniciou A doutora Débora, inclusive, que nos procurou E a gente aceitou Foi um carinho que ela nos fez, nos convidando E esperamos continuar sendo parceiras Com esse Esporte Clube Internacional maravilhoso E com esse grupo excelente de mulheres Que estão assumindo a administração A diretoria social do Internacional Muito obrigada a vocês Muito obrigada pela presença Olha, para nós é uma vitória Porque a gente sabe o quanto é importante para eles Uma atenção, um carinho A gente visitou a pediatria antes Entregamos brindes do Internacional na pediatria E agora a gente veio fazer o encerramento do Outubro Rosa E que esse ano o Inter participou ativamente no Outubro Rosa Fizemos a nossa caminhada A gente distribuiu as nossas fitinhas Os nossos lacinhos no Conselho E teve semana passada um outro evento aqui Em que o presidente compareceu na Santa Casa E fez a doação de uma camiseta autografada E hoje nós estamos encerrando aqui no Santa Rita Junto ao Centro de Convivência Que é onde vem todos os pacientes Para consulta, para químio Para fazer exames Então para nós é uma vitória isso Toda força Obrigada, querido Eu estou aqui firme e forte Confiando Isso aí Na graça E na esperança E o Camilo trouxe mais motivação Veio trazer mais alegria para a senhora Como é que foi receber ele aqui nesse momento Na verdade eu não conhecia o Camilo Então aqui todos nós Ficamos muito emocionados Quando a gente se encontrou Ele é um amor É um amor de pessoa Está aqui junto contigo agora nesse momento Está aqui do meu lado Eu estava dizendo Que hoje o almoço é por contra dele É isso Camilo E a luz de vela A luz de vela Com certeza Que Deus abençoe os caminhos dele também Porque ele é um jovem Que está começando a carreira Então eu acredito que Deus é maravilhoso Ele pode todas as coisas É só ele Querer E sempre pedir para ele Abençoar Porque a carreira dele Está na frente Que força dessa mulher, né Camilo? Que força E como ela falou Posso tudo naquele que me fortalece Com certeza Glória a Deus Vamos fazer igual, né Camilo? Deus é tudo Deus é tudo, né Camilo? Tu vai ver Tu vai ser, ó Grande Se tu seguir Deus tem grandes coisas na tua vida E tem novidade para ficar ainda mais conectado com o Colorado Já baixou o novo aplicativo do Inter? Olha como é fácil E cheio de vantagens Baixa aí Fala Nação Colorado Está sabendo da novidade? Tem agora o novo aplicativo do Inter Nacional E para entrar nesse mundo de benefícios e facilidades É muito fácil Pega teu celular Clica na loja de aplicativos dele Tem para iOS Tem para Android Escreve aqui SC Internacional Oficial E agora é só baixar e entrar nesse mundo colorado Para acessar as notícias do Internacional é muito fácil É só vir aqui no menu inicial Bem na parte de cima do aplicativo tem as notícias É só ir rolando Tem os principais destaques Ou também você pode ver todas Clicando aqui em veja todas Abrir as notícias É só acessar o nosso conteúdo Clicar por dentro E também tem a possibilidade de compartilhar direto nas suas redes sociais Voltando para o menu inicial Tem rádio colorada? Tem rádio colorada É só clicar aqui no play da rádio E curtir a rádio colorada Além da rádio também tem a TV Inter É claro que os nossos vídeos É só clicar e assistir o vídeo da sua preferência Todos os vídeos estão aqui É só clicar e curtir a nossa TV Inter Torcedor colorado Você quer conferir todas as informações Tabela de classificação O calendário colorado E o minuto a minuto do Inter? É muito fácil Acessando o aplicativo do Inter SC Internacional oficial Clicando aqui no menu inicial Você tem as duas opções As tabelas e também o calendário do Inter Clicando em tabela Você confere a tabela completa do 4x0 da Série B Com o número de jogos do Inter Vitórias Golos qualificados O saldo de gols E também clicando aqui do ladinho Em rodadas Você confere a rodada completa Não somente os jogos do Inter Mas também todos os jogos da Série B Tem os próximos jogos Os jogos anteriores Tabela completinha para você Então clicando aqui agora no menu inicial Voltando um pouquinho Em calendários Aí sim os jogos somente do Internacional Os jogos que já aconteceram Os jogos que estão por vir Até o final da competição No jogo contra o Guarani Também Além disso Você pode conferir o minuto a minuto do Inter Por exemplo Pegando aqui Inter e Brasil de pelotas O jogo no estádio Beira Rio O Inter venceu por 1x0 Tem aqui Tudo completinho Minuto a minuto do jogo Substituições Cartões O gol do Inter Então você pode conferir o minuto a minuto Clicando em calendário Em cima dos jogos E voltando ao menu inicial Em tabelas Tem a tabela completinha Com o Eto Brasileiro da Série B E você sócio colorado Tem uma área exclusiva No novo aplicativo do Inter Com vários benefícios Inclusive Você poderá fazer o check-in Para os jogos do Beira Rio Pelo aplicativo Com sua matrícula e senha Clicando aqui embaixo O app Foi desenvolvido pela Fora On E por isso Pode ser usado como forma de pagamento É o clube do povo Agora high-tech, galera Baixe o seu também O passado ao virrubro Desta semana Destaca um jogador Cerebral Um craque Que de tão inteligente Para jogar futebol Ganhou este apelido O Cerebral Estou falando De Larry Pinto de Faria O centroavante Larry O Cerebral Campeão gaúcha Em 1955 Em 1961 Em 1961 Pelo Internacional Ele Que era carioca Nasceu em Nova Friburgo Em 13 de novembro De 1932 E estaria completando Portanto 85 anos Mas faleceu Em 6 de maio Do ano passado Larry Começou no Fluminense Foi campeão carioca Em 51 Em 1952 Jogou pela seleção brasileira Nos jogos olímpicos Atleta olímpico brasileiro Em 1952 Em 1954 Veio para o Internacional E já em sua chegada Um cartão de visita Memorável E inesquecível Larry Pinto de Faria Marcou 4 gols Na goleada do Inter No clássico Grenal De inauguração Do Estádio Olímpico Em que o Colorado Ganhou por 6 a 2 Tanto Que Larry Também ficou Apelidado Como o homem Que inaugurou o Olímpico Marcando inesquecíveis 4 gols No Grenal No festival De inauguração Do Estádio da Zen Larri Pinto de Faria Formou uma dupla Memorável e inesquecível Com o Bodinho Na tabelinha genial Que ficou consagrada Nos campos do Estado Do Rio Grande do Sul Em 1956 O Internacional Foi a base Da seleção brasileira Que disputou O campeonato Pan-Americano No México Brasil campeão Sele Inter campeão E Larry Um dos destaques Dentro de campo Depois De abandonar Os gramados Foi Deputado estadual Vereador e cronista Esportivo Por muitos anos Um gênio Dentro de campo E o intelectual Do futebol Fora das quatro linhas Um homem Que engrandeceu E engrandece Em muito A história Do clube Do povo Do Rio Grande do Sul Boa Campelo A gente já viu Em outros programas Que ele está se preparando E muito Para a corrida internacional Quero saber Quem mais é que está aí Treinando Para dar a volta Ao mundo Colorado Fala galera Colorado Fala nação Colorado Fala galera Salve Fala nação Colorado Fala torcida Colorado Olá meu nome é Daniele Eu sou a Nena Meu nome é Jerônimo Azevedo Meu nome é Fábio Meu nome é Maurício Jardim Estou aqui em Curitiba No Jardim Botânico Falo de Santa Maria Diretamente aqui do Rio de Janeiro Falo diretamente aqui do Copinho Estou aqui representando A cidade de Campinas Interior de São Paulo Acá que está Monsenhor Uruguai Eu estou aqui na Praça do Papa Em Belo Horizonte Minas Gerais Moro em Viena Na Áustria Estou falando aqui De Sydney Na Austrália Da Filadélfia Estados Unidos Das escadas do rock Convido a todos os colorados Para participarem comigo No dia 25 26 de novembro Eu sou mais um colorado Espalhado pelo mundo Participando dessa bonita Corrida aí Que vai ser a Corrida pelo Mundo Dias 25 e 26 de novembro Nós vamos ter a Volta ao Mundo Colorada Cada colorado faz sua parte Correndo ou caminhando Através de um aplicativo Não interessa que outra pessoa caminhe ou corra Para computar essa quilometragem Com um objetivo A Volta ao Mundo Chegarmos a 40 mil e 75 quilômetros Que é o tamanho da Volta ao Mundo Que pretendemos dar No dia 25 de novembro Eu vou estar correndo junto com o Inter Eu vou correr pelo Inter aqui Em Aveiro, Portugal Eu vou caminhar 3 quilômetros E ajudar meu time A dar a Volta ao Mundo E sou mais um colorado A participar da Corrida Internacional do Colorado Vamos todos participar Estamos juntos Vamos Inter A gente tem que dar essa Volta ao Mundo Vamos fazer O Colorado consegue fazer Mostra o teu amor pelo Inter Vamos participar dessa jornada E vamos dar a Volta ao Mundo Vamos dar a Volta ao Mundo juntos Vamos Inter Vamos lá Vamos, vamos, Inter Vamos, vamos, Inter Bora correr pelo Colorado Teve mais uma Ferta Nacional da Música E o tradicional Grenal dos Artistas Quem será que representou o Colorado? Será que teve um ídolo eterno entrando em campo? Confere aí Festa Nacional da Música Hoje é dia de Grenal dos Artistas E a gente veio até a concentração deles Te mostrar toda essa movimentação E também a escalação antes do jogo Bora lá conferir? Japinha, vai vestir hoje a camisa colorada Qual a expectativa para o jogo de hoje? Legal, né? Fazer um... Bater uma bola com os amigos aí Eu sou Corinthians, mas... Respeito os times do Sul aqui, né? E acho que vai ser legal Vai ser até gostoso E por que que escolheu o Inter? Ah, primeiro que o... Tem amigos que jogam, né? O Vavo, o André Eu convoquei Eles convocaram Eu convoquei ele Clube do Povo Foi justificativa, ele não falou o que ele Ele falou Clube do Povo, então... Está convocado Artilheiríssimo aqui Desde as épocas do Rock Goal Para artilheiros de contos Rock Goal aí Os quatro, os quatro Rock Goals Para artilheiros Então foi contratação a dedo Para o jogo de hoje Ah, e tem isso, né? O Corinthians lá em São Paulo O time do povo E o Inter aqui também representa O povão, né? Então é bem legal essa associação E o Vavo, sempre que vem na festa da música Veste a camisa colorada, né? Sempre, acho que desde 2011, 2012 É a primeira vez que eu vim E a gente sempre ganhava Ano passado que perdeu Mas eu não estava Então eu posso... Eu posso... Eu posso dizer que eu sou invicto Oh, mentira Não, acho que eu perdi um ano Não, mas... Enfim, vamos lá Rumo à vitória Boas contratações do time A base é sempre a mesma A galera que assiste sempre os jogos Vê que a base do time é sempre a mesma Vamos para cima do Grêmio Chuta aí um placar para hoje 3x1 Não, 3x0 Não vou tomar gol nenhum, não 3x0 E tu, Japinha, placar? Vai ser 3x1, vai Um pouco mais modesto Tá certo, bom jogo Eu vou dizer A humildade O presidente vai chamar Vai batucar Vai batucar Vai batucar Vai batucar Primeiramente, eu fico feliz de estar aqui Jogando no Inter Mais um ano Participando da festa da música A gente se diverte Joga a bola Ajuda o próximo Que é isso que é o O interesse do jogo do Grenal dos Artistas Ajuda o próximo E vamos dar um coro no Grêmio Que é nosso freguês Placar hoje Há uns 4, vai tranquilo hoje Até porque estamos reforçados agora com o Índio Veio para somar no time E aí Índio, como é que tu vai colaborar hoje? Vou procurar também da vida lá Mas é alegria, né? Acho que o Pinha falou bem aqui Nosso matador, nosso goleador aí O Porto é que ele está ajudando o próximo Mas a gente vai lá firme lá e vamos ganhar o jogo Conhece essa galera aí da vida, Índio? Pô, conheço Grande parceiro, grandes irmãos aí Que a vida nos deu aí Amizade É um parceiro antigo Parceiro Que é meu amigão, Índio É, Índio Parceria total Rapaziada, tudo alegre Tá tudo motivado aqui E vamos firme para o jogo Será que vai rolar uma música aqui no ânimos? Vai, daqui a pouco o pessoal já O pessoal que manda Isso aí não peguei o reforço Ivo merece, ó Cabelo já está até vermelho Olha o Ivo Olha o Ivo lá Vamos falar então com esse reforço Oi, é comigo? É comigo? É comigo? Ah, então vem comigo Vem comigo Hoje 3 a 0 Para o Colorado Três gols Do neguinho de cabelo vermelho Vocês vão ver Estão falando que o grande reforço do jogo de hoje é tu A gente pode confiar nisso? Grande não O principal reforço Tá cheio de grande reforço Cheio de grande... Mas o principal O principal reforço E tudo com o passo do Dodô Três gols Tudo com o passo Tudo com a assistência do Dodô Três gols, meu Você vai ver Mas de atacante hoje? Assistência do Dodô Se não for assistência do Dodô Eu não faço gol Então vamos conferir com o Dodô Se vai rolar isso Dodô, mais um ano aí Vestindo a camisa colorada Qual a expectativa para o jogo hoje? Feliz pra caramba Mas, né Vamos ver Porque a gente estava Nós estamos precisando dessa vitória Para manter a tradição Que o Inter sempre ganhou na festa da música Então a gente está voltando O Ivo está voltando agora também Dando esse apoio Vamos ver Dedé pela dela Chegando Dedé Dedé Ô Dedé Chega mais porque a gente sabe Que tu é presença garantida Aqui no ônibus colorado Vestindo a camisa do Inter André Marinho sempre presente, né Que maravilha Mais um ano aqui na festa da música Claro, sempre pelo Inter E com certeza hoje vai ser um jogo muito importante Porque nós estamos engasgados com algumas coisas Que os grebistas fizeram com a gente Em algumas edições E esse ano nós vamos dar o troco A expectativa de placar para hoje, gente Não, acho que hoje está com cara de 2 a 0 Está com cara de 2 a 0 Estou sentindo a energia de 2 a 0 Gol de quem? O que vai fazer gol? Não é pela nada Vou deixar ele fazer esse gol Ivo está voltando agora com palhaçadinha Quer dizer, né Ele estava lá no outro negócio Mas aí ele não aguentou a pressão E voltou para cá Vamos ver o que vai acontecer Eu quero saber se vai rolar música Indo para lá, para o estádio Ah, sempre rola, né Estou esperando só a galera entrar aí E vamos fazer um mix aqui Porque tem gente do rock Tem gente do pagode Tem gente do forró Então, ou seja Vamos misturar tudo aqui E vamos ver o que vai dar Então tá, gente Vai esperar essa animação Vamos falar com mais, gente Não, e lembrando que esse é sempre O ônibus que mais bomba, né Esse é sempre o ônibus mais cheio É o mais desejado É o mais concorrido E normalmente é o que volta Para a casa mais feliz Vamos, vamos, Iter Vamos, vamos, Iter Vamos, vamos, Iter Vamos, vamos, Iter Vamos, Iter Vamos, Iter Pois é, primeiro gol aqui no Rio Grande do Sul Camisa do Inter Foi gostoso Fiz o primeiro aí Pô, uma emoção, assim Independente do seu Inter Sou caritiano Mas, pô, gostoso jogar aqui Mais com a torcida legal Festa nacional da música Um monte de gente boa Muito legal E além do gol Jogou muito bem também, né É, o segundo gol Eu dei assistência para a Paloma ali, né Foi uma jogada rápida Fiz um, dois com ela Foi bem legal Gostei Pô, campinho gostoso Aqui do São José Do Zequinha, né Muito gostoso Pô, estou muito contente de jogar aqui Mais um, né É muito bom poder jogar esse grande A galera sempre fica brincando comigo Depois que eu fiz aquele golaço Lá em Canela ainda A galera sempre fala Pô, vai fazer um hoje Vai fazer um hoje E brincando no ônibus Inclusive, eu falei Pelo menos um hoje eu vou guardar Tive a felicidade da bola sobrar ali Um pouquinho fora da área Eu peguei de primeira ali Joguei na gaveta E graças a Deus tudo certo Muita felicidade A gente não tem ainda esse contato Ainda com eles, né E eles mostram ser humilde Como a gente vê na TV Como a gente vê eles No show São bem bacanas Eu já tenho uma desculpa, né Nunca mais joguei bola Tô há um ano e pouco sem jogar Quarta passada fui na minha pelada Pra não mentir Depois de muito tempo sem jogar E eu vi que eu tô sem fôlego Além de jogar mal Agora eu tô sem fôlego Então piorou Isso aqui é uma festa maravilhosa, né Participar desse evento aqui Não tem preço Só em participar aqui já é uma vitória Daí o drible, né Que ele fala assim A samba, brinca, dança Então a música e o futebol Tá caminhando junto sempre É Inter e Grêmio Esse grenal sempre vai ter Na peça da música A gente fica muito feliz Vai tremer O chão vai tremer Quando a galera encarnada chegar O mundo parou Pra ver meu time jogar Colorado Chegamos ao fim de mais um programa Da TV Inter Muito obrigada pela tua companhia Tô te esperando no próximo Tchau, até lá E o TV Grenal de hoje Fica por aqui Nós voltamos no próximo Final de semana Até lá Beijo Tchau, tchau Tchau E aí E aí E aí E aí